Chegou ao fim, nesta quinta-feira, a etapa de 2022 do projeto Rali na Escola. Mais de 2.500 crianças, todos alunos de escolas estaduais e municipais de Erechim, receberam a visita dos carros e dos pilotos de competições em suas escolas. Além de ver de pertinho os veículos que vão passar pelas especiais do Alto Uruguai Gaúcho, neste ano, os alunos vencedores dos trabalhos realizados internos da escola também puderam dar uma voltinha nos carros. Nós estamos bem felizes, porque você pode ver a alegria e o envolvimento das crianças. E nós sabemos que é um projeto muito maior, não é só olhar o carro, mas o que envolve as crianças, desde a preparação do projeto, o envolvimento delas, a conscientização com o meio ambiente também, vamos fazer o plantio das árvores e contar que é um evento internacional que está em nossa cidade. Durante os encontros, também foram plantadas mudas nativas da região do Alto Uruguai de árvores em cada escola, uma iniciativa que visa também conscientizar os estudantes sobre a proteção do meio ambiente realizado através do projeto Carbono Zero.